O primeiro contato, ali já atendeu as minhas expectativas, né? O fato de conhecer outras pessoas, de relacionar, de interagir, de me comunicar mais. Porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada, porque logo na primeira sessão a gente já vai aprendendo técnicas e que a gente já joga no nosso dia a dia. E aí eu vi que funcionava, que eu vi que assim, as pessoas me percebiam de uma forma melhor. E eu já não era aquela pessoa tão fechada, eu sabia como conversar. Então isso é DeuKartek.